Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz Muito blá 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 que queima quem podia ser feliz Diz respeito é o que prega, então é o que colherá Jogo purpurina em cima para o feio embelezar Jogo purpurina em cima para o feio embelezar Esse cara é escroto Muito escroto Jogo purpurina em cima para o feio embelezar